Olá, voltei! Então, gente, como combinado, hoje eu voltei pra mostrar pra vocês quanto eu tô pesando, certo? Eu já fiz a pesagem, então, e vocês também já sabem que foi 3,2 kg, legal, eu pesei antes com o celular, achei legal pesar antes com o celular, que fica mais, é, acho que fica mais organizado, né? E aí é bem melhor daquela maneira, eu não pesei com a câmera, porque minha câmera é pesada, ela pesa mais de 1 kg, então, deu muita alteração, aí eu gravei com o celular mesmo, então, eu fiz quase agora, tá? Então, hoje é domingo, tá? Tô gravando realmente hoje domingo, 1º de fevereiro, começando o mês bem, hein? Então, assim, 1º de fevereiro, 8 horas da manhã, tá? Mais ou menos 8 horas da manhã agora, E eu vim aqui, né? Falar pra vocês, né? Promessa é dívida, então, eu vim aqui falar como que foram esses 3 dias de dieta, é, acho que tá sendo muito tranquilo, gente, olha, não, não passei fome, tá sendo, não foi como da primeira vez, que no segundo dia eu tive uma fome violenta, nesses 3 dias eu posso falar a verdade, não tive fome violenta, foi tudo muito tranquilo, eu sinto mais a vontade de comer o açúcar, mas, assim, fome não senti, agora, vontade, passo muita vontade, mas, né, como se diz, a vontade dá e passa, então, uma hora ela passa e fica tudo certo. É, não tá tendo, eu não vou falar, gente, não tá tendo um grande sofrimento, se eu vim aqui falar, ai, que sacrifício, ai, que sofrimento, gente, não é verdadeiro, eu não estou tendo esse sofrimento, não estou tendo essa problemática, pelo menos até o dia de hoje, tá? Assim, então, hoje, que é domingo, vai iniciar o meu, inicia o meu quarto dia de dieta, certo? Pelo menos até aqui, agora é 8 horas da manhã, eu não comi nada ainda, é, só bebi água, também ainda tá cedo, e, enfim, eu tô seguindo o cardápio, a única coisa que eu tô fazendo de diferente é o suco emagrecedor, lembram do suco de ló e limão, e, que eu fiz aqui no canal, a receita, se você não assistiu, clica aí na tela, que eu vou deixar o link do vídeo do suco, faz, porque, ó, super funciona, acelera muito o metabolismo, pode clicar, que vai abrir uma outra página, tá? Não vai interromper a visão desse vídeo, pode abrir, pode clicar tranquilo, dá um pause lá, depois você assiste. Então, assim, é, esse suco super funciona, porque da primeira vez que eu fiz a dieta do leite, vocês viram, no, no quarto dia, não foi nem no terceiro dia, foi no quarto dia, eu pesei dois, eu perdi dois quilos e seiscentos gramas, então, quer dizer, eu tava perdendo aí uma média de seiscentos gramas por dia, enfim, no geral, a dieta toda, eu perdi uma média de seiscentos gramas por dia, e, hoje, não, né? Vocês viram, foi mais de um quilo por dia, a gente agradece, né? Ai, ai, enfim, ah, então foi mais de um quilo por dia, né, que eu perdi. Então, assim, tá sendo sensacional, acredito que é, sim, por causa do suco, o suco super funciona. Se você não viu o dia que eu me pesei, quando eu fiz a primeira vez a dieta do leite, clica aí na tela, que eu vou deixar o link também, da minha pesagem do quarto dia, que, quando eu fiz a primeira vez a dieta do leite, que faz dez meses, dez meses atrás, clica aí, que vocês vão ver quanto que eu pesei, quanto que eu perdi no quarto dia. E, aí, hoje, eu vim com a pesagem no terceiro dia, e, no terceiro dia, já foi, já, eu eliminei, né, eliminei, perdi, enfim, que, com certeza, provavelmente, eu vou encontrar depois, mais pra frente, mas é assim mesmo. É, então, assim, perdi três quilos e duzentos, gente, arrasou, né, eu acho. Então, acredito que, realmente, foi por causa da dieta, é, do suco, o suco tá dando uma grande ajuda, realmente acelera o metabolismo, porque o meu emagrecimento está super acelerado, ó. Então, é isso, é, o que mais que eu tenho que falar? Não tô com grande sofrimento, tô seguindo a dieta risca, tá, atividade física estou fazendo, sim, tô fazendo, é, três horas de atividade física, não vou mentir, então, assim, tem que fazer uma atividade física, se a gente quer que essa perda de peso seja acelerada, mas, na primeira vez que eu fiz a dieta do leite, eu também fiz atividade física. Enfim, gente, tô em love com tudo isso. Aí, eu vou confessar, não sei se eu já tô falando demais, enfim, fica com a pesagem aí. Fica com a pesagem, já falei muito. Gente, ó, esse é o meu peso, hein, vou me pesar. Três dias de dieta. Não sei se tá dando pra ver, mas aqui tá dando 75 quilos. Tá dando pra ver? Tá vendo? Três dias de dieta, isso significa que eu perdi 3 quilos e 200 gramas. Confirmar mais uma vez, tô gravando do celular e, realmente, o celular, porque, assim, a minha câmera é pesada, gente. E hoje eu quis fazer assim, ó lá, tá vendo? 75 e 300, bom, ia dar 300, sei lá, 75, gente. Então, assim, eu ia gravar com a minha câmera, mas a minha câmera, ela é 1 quilo, ela pesa 1 quilo. Então, deu uma alteração de 1 quilo. Tá vendo? 75, confirmado, né? É isso. Então, hoje é domingo, tô gravando hoje domingo pra vocês, tá bom? Domingo de manhã. Três dias depois do início da dieta do leite. É isso. Então, gente, vocês viram o quanto peso que eu perdi? Enfim, tô em nove, né, o que dizer? E a outra coisa que eu falo, gente, vocês querem emagrecer? Façam vídeos pro YouTube, porque eu acredito que esse é o caminho. Porque eu vou confessar, eu fiquei dois meses na fase da engorda, certo? E fiquei ensaiando, gente, eu tenho que fazer vídeo de dieta, eu tenho que fazer vídeo de dieta. Eu queria, antes, perder um pouco de peso, pra não chegar na frente daqui pesando tanto. Então, assim, eu tinha, sabe, eu queria fazer o vídeo de dieta, mas eu falava assim, gente, Eu não sabia quanto eu tava pesando, porque realmente eu não estava me pesando. Quando eu fico muito gorda, eu vejo que eu tô engordando, eu não me peso mais. Mas mesmo não me pesando, eu sabia que eu estava engordando, que eu estava gorda, né? Então, assim, aí eu falava, ai, vou fazer o vídeo de dieta, mas antes, deixa eu tentar perder um peso Antes de fazer o vídeo, pra não ficar tão, pra não estar pesando tanto quando eu for fazer o vídeo da dieta, né? Mas, gente, não deu certo, eu não conseguia, eu não consigo fazer. Eu só consigo emagrecer se eu vir fazer vídeo aqui, compartilhar com vocês. Caso contrário, ó, dá tudo errado. Então, se você também tá querendo perder peso, faça vídeos para o YouTube, que, ó, super funciona. Pelo menos comigo dá super certo. É isso, o que que eu posso dizer? Estou in love com tudo isso. Obrigada pelo apoio, obrigada por vocês acompanharem. Então, fica combinado que agora eu acho que é sábado, né? Sábado eu volto pra mostrar o resultado, o final da dieta, como que foi, quanto que eu vou, eliminei. E outra coisa que eu queria falar, que essa, o que eu eliminei não foi diurético, tá? Não foi com diurético. Vamos ver até o final, até o final do processo aqui, até o final da dieta, quanto que estarei pesando. É isso, espero realmente que vocês tenham gostado. Se gostou, dá o joinha pra me ajudar. E, obrigada, era isso. Até o próximo vídeo.